Há algumas horas antes de jogar fora de casa, eu vou conversar com o técnico do Orion, o treinador Black. Treinador Black, qual é a previsão das estrelas para esta noite? Ah, bem na hora. A Pegasus. Logo mais, esta espaçonave vai oferecer viagens espaciais para pessoas comuns como eu. E eu vou ser o primeiro turista espacial do mundo. Senhor! Ah, pode falar. Como acha que será a partida contra os Superstrikers? Tanto hoje à noite no Soccer Sphere quanto na semana que vem no Striker Land, os Strikers vão acabar dentro de um buraco negro. Eu tenho uma arma secreta que vai garantir a nossa vitória. Como descreveria esta arma secreta? Arrasadora. Estamos no segundo tempo e nem o Orion nem os Superstrikers marcaram um gol. Eles estão empatados. Será que teremos um vencedor? Cadê aquilo que o treinador Black chamou de arma secreta? Oh-oh. Não acredito. Nossa, impressionante. Isso é que é arma secreta, Mac. Finalmente estou aqui. Meu coração bate forte. O estádio está cheio e a galera grita. É difícil respirar. O juiz apita. Dou tudo o que eu tenho pra ser o vencedor. Enfrentando os craques, vou provar meu valor. São 90 minutos, é preciso ter garra. Eu vou vencer. Sou um Superstrikers. Superstrikers. Vão mostrar a minha guerra. Vão vibrar com Superstrikers. 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 Jogo Aéreo. Versão Brasileira DPN Santos. Nossa, impressionante. Mas o que é isso, gente? Um cara voou! É como se ele tivesse enchido o pulmão de hélio. Como eles estão fazendo isso? Nem ainda coloca a bola dentro do gol de novo! O Oran literalmente elevou seu jogo a um outro nível! Os números não mentem, Mac. É que eles literalmente deixaram os Superstrikers lá embaixo! Parece que os Superstrikers não terão chance na segunda partida contra o Oran. Uau, Meida! Suas jogadas foram incríveis! Você levou isso aqui com poção voadora? Foi mais ou menos isso. Como eles conseguiram ir tão alto, bicho? Olha, eu sei tocar guitarra no ar. Mas não sei jogar futebol no ar. Vamos lá, irmão. Vamos bater uma bolinha. Vai ser legal. Não sei como, Meida. Mas eu vou descobrir o segredo de ter jogado assim no ar. Aí, eu vou mandar muito bem. Espere o escaneamento. Como é que é? O que é isso? Eu quero dar o fora daqui! Identificado. Atacante do Orion. André Meida. Eu não sou o Meida! Me deixa sair! Seja bem-vindo, Meida. Prepare-se para uma descida rápida até a área restrita. Fim da descida. Eu vou voltar pela escada. Laboratório de treinamento secreto. Uau! O que é essa coisa? Tenha um bom treino, Meida. Uma câmara de gravidade zero! Vamos jogar no estilo Orion. Ai, ai, vertigem. Eu quero sair desse lugar maluco! O que foi isso? Ei, você! Belo lugar você tem aqui. Pena que eu não posso ficar por um café. Ainda bem que decidiu acompanhar a gente. Ah, que bom! Vambora! Vem, vem logo! Ei! Isso vai ser um grande problema. Os Super Strikers conhecem o segredo de Orion. Tenho que consertar isso. É verdade! Eu estive lá e eu flutuei! Vai ver você bateu a moleira e achou que estava flutuando, bicho. É, é impossível flutuar no ar. Isso explica como o Orion treinou para jogar daquela maneira. Mas uma tecnologia como essa não deveria existir. Todas as tentativas de simular um ambiente de gravidade zero falharam. Um frango ou carne? Ei, esse cara é novo. Quem é você? Eu sou o novo aeromoço. Quer dizer, comissário. Oi, comissário. Aí, todo mundo! Esse aqui é o comissário. Oi, comissário! Talvez haja um modo de conseguirmos o treinamento necessário. Ou pelo menos alguma coisa parecida. Comandante, siga as novas instruções que eu vou te dar. Ah, está na hora de dar um tempo para mim. Computador, mostre o campo estelar holográfico. Ali está o cinturão de Orion e a nebulosa cabeça de cavalo. Ah, a chuteira dos Super Strikers. O quê? Isso não é uma constelação? Por que tem uma chuteira dos Super Strikers no meu centro de treinamento? Olha, cara, nem acredito que estamos no Centro Espacial Internacional. Professor, se não vamos para o espaço treinar, por que estamos usando essas tiras malucas? Eu convenci um amigo a me deixar usar essas instalações para fazer o nosso treino. Olha isso, bicho! Que maravilha! Há imãs perfeitamente alinhadas na parte de cima e na parte de baixo desta câmara. E quando eu os aciono... As placas de metal nos seus braços, cinturas e pernas vão suspender vocês e fazê-los flutuar. Não consigo parar de balançar! Professor, é como saltar de paraquedas ao contrário! Oh, não! Eles estão fazendo o treinamento necessário. A culpa é toda minha. Eu tenho que parar isso aí... De algum jeito. Tentem dar uns triples. Opa! Isso é que eu chamo de jogo aéreo. Leo flutuando. E shakes deslizando. Parece que a aeronave está quase pronta para decolar. Isso me deu uma grande ideia. Sejam bem-vindos, Superstricas. Estamos honrados em recebê-los aqui hoje. E preparamos um show super especial em sua homenagem. Tamo dentro. Por favor, sigam os sinais até o nosso teatro espacial de última geração. Esses sinais certamente não são de última geração. É um show de graça. Quem se importa? Com licença. Por acaso vocês têm pipoca? Por favor, guardem suas perguntas para o fim da apresentação. Câmara de compressão fechada. Isso, cara. Pressurização da cabine espacial equalizada. Parece um daqueles brinquedos espaciais de parque temático. Por favor, sentem-se em seus lugares. Preparar para ligar o motor. Isso é bem legal. É uma grande produção. Mas bem que podia ter um lanchinho. Cara, isso é melhor do que parque temático, bicho. O som está alto demais. Preparando para decolar, hein? Vem. Quatro. Três. Dois. Nossa, cara. Isso é muito real. Lá vai a Pegasus e os Super Strikas. Eles estarão no espaço durante o jogo de volta contra o Orion na Super Liga. Strikas, vocês serão suspensos. Saindo da Atmosfera Terrestre. Não acredito que ainda estamos vivos. A gente não está só vivo, bicho. A gente está no topo do mundo. Arnold, eu estou flutuando novamente. Sozinhos, no espaço. O que estão fazendo aqui? Quem são vocês? Espera um pouco. Vocês são os Super Strikas. Sou uma grande fã de vocês. Viu? Somos famosos em todo lugar. Até no espaço. Você pode me explicar o que uma chuteira do Super Strikas estava fazendo na câmera de gravidade zero? Eu não sei, senhor. Acabei de assumir o meu posto. E quem que estava trabalhando no último turno? O Barney. Ele estava aqui, senhor. O Barney? O senhor conhece ele? Não, não conheço ele. Mas tenho certeza de que vou encontrá-lo. E quando isso acontecer... Você quer voltar mais cedo? Quero. Isso mesmo. O que são esses botões? Não mexe nisso. O que estava falando? A civis aqui. Os Super Strikas. O quê? Como? Acho que se você conseguir voltar à Terra, os Super Strikas serão nossos primeiros turistas espaciais. Estou curtindo esse sorvete espacial. Estou curtindo esse sorvete espacial. Boa roubada de bola, Léo. Seu controle no meio do ar melhorou bastante. Agora eu quero que você use o tempo no ar para criar novas jogadas aéreas. Isso. Este é precisamente o tipo de habilidade de que precisamos para vencer o Orion. Shakes, você tem que manter a calma. Mas essa coisa de ficar suspenso no ar me deixa apavorado. Eu não consigo me concentrar. Irmão, você tem que relaxar e aproveitar essa parada. Você tem que aproveitar essa viagem para depois poder fazer o gol. É isso aí. Não se preocupe, Super Strikas. Voltarão a tempo de jogar. Antes que o Shakes e o El Matador queimem todo o sorvete espacial que tomaram. Ah, colocar água? Ô, professor, você acha que eu estou pronto para o Orion? Só tenho um jeito de descobrir, Shakes. No campo. Aí, de volta pra casa! Show! Eu tenho que encontrar o treinador Black. Eu vou ganhar uma super recompensa. Tá legal, vamos lá. Eu não acredito. Não é possível. É uma reviravolta espetacular, gente. Os Super Strikas treinaram no espaço. Parece que eles foram os primeiros turistas espaciais a bordo da espaçonave Pegas. Os Super Strikas do espaço? Mas eu deveria ser o primeiro turista espacial na Pegasus. Meu sonho foi destruído. E pior, eles treinaram em gravidade zero. Se eu encontrar a pessoa que ajudou eles a ir pro espaço... Um, dois, três... Super Strikas! A vertigem tá cada vez pior. Surpreendentemente mesmo que os Super Strikas tenham treinado no espaço, os Shakes não parecem nada bem. E o Shakes continua jogando na mesma altura do primeiro jogo. E o Shakes continua jogando na mesma altura do primeiro jogo. Ah, legal! É uma estrela cadente! E o Orion abre o placar! Vamos lá, Shakes! Como é que você tá, Shakes? Precisamos de você pra ganhar o jogo. Concordo, Capitão. Mas como é que vamos acabar com esses caras? Acabar? Mas não queremos machucar ninguém, não é mesmo? O que você está pensando, Shakes? Prestem atenção. Vamos fazer o seguinte. Finalmente os Super Strikas estão todos no ar. Mas seu jogo parece perdido. E eu achava que eles voltariam com alguma mudança no segundo tempo. E é outro golaço! 2 a 0 para o Orion! Ah, o time Robo Branco está planejando alguma coisa. Que beleza! O Shakes subiu mais alto do que qualquer outro jogador do Orion! Você vai tentar uma jogada sozinho? Só que não em cima. Embaixo! Uou! Ele chutou pra baixo! Quanta esperteza! O Orion não estava preparado pra isso. Parece que os Strikas uniram a tática do adversário com seu estilo único de jogar bola. O placar está em 2 a 2 e o Orion simplesmente não sabe o que fazer. E sem a vantagem da altura, o que mais o Orion tem? Os Strikas mantiveram os pés no chão, enquanto os jogadores do Orion estão com a cabeça nas nuvens. Falta pouco tempo pra que um dos times tente marcar o gol da vitória. Falta pouco tempo pra que um dos times tente marcar o gol da vitória. Os Strikas assumem a liderança 3 a 2. Há poucos segundos são fim da partida. Barney. 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 Barney! O Shakes é obviamente o herói do jogo. Ele levou os jogadores do Orion lá para o alto, de modo que eles mal perceberam o que estava acontecendo no chão. Como é a vista aí debaixo? Shakes, fiquei sabendo o que entrou no nosso CT. Entrei, graças a sua camisa, um identificador oculto e um elevador muito chato. Legal. Isto. Ei, o que está fazendo com o comissário? Esse aqui não é um comissário. Espera aí, este é o segurança que deixou que um de vocês espionasse o meu laboratório. Não, 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 não. Esse é o comissário. Ele serviu frango no jato dos Strikas. Ele fez o quê? Não, não, não. Ele é o guia do centro espacial. O cara que colocou a gente dentro da espaçonave. Olha aqui, você tem muitas explicações pra dar. Mas antes disso, eu tenho um trabalhinho realmente importante pra você. Aí, pessoal, vamos dar um tchau pro comissário. Tchau, comissário! Tchau, comissário! Super Strikas! Super Strikas! Super Strikas! Obrigado.